Bom dia Fabrício Corrêa, bom dia a todos. O SNAR desta sexta-feira começa falando sobre um caso chocante que aconteceu na cidade de Camboriú, no litoral norte. Em um vídeo que está circulando na internet, uma criança de apenas um ano de idade é maltratada pela prima. Daiana Brocardo, bom dia pra você. O caso já chegou à polícia? Olá, bom dia Sabine, bom dia a todos. Sim, o caso já chegou à polícia da cidade de Camboriú. Quem identificou essa adolescente de 16 anos foi o Conselho Tutelar da cidade por meio dos vídeos que estão circulando na internet e que estão deixando as pessoas realmente muito indignadas. Nas imagens, a garota de 16 anos aparece amarrando, primeiro ela amarra as mãos do primo de apenas um ano de idade e depois coloca uma calcinha na boca dele. Num outro vídeo que também está circulando, que foi divulgado, a garota aparece dançando muito perto então do rosto da criança, meio que se esfregando na criança, olha só. E essas imagens, elas têm realmente chamado muito a atenção e estão deixando as pessoas muito indignadas. Elas tiveram centenas de compartilhamentos, milhares de visualizações, principalmente aqui na nossa região. E aí por meio desses vídeos, o Conselho Tutelar chegou até essa garota e ontem à tarde mesmo ela foi encaminhada até a delegacia da cidade de Camboriú para prestar esclarecimentos. A nossa equipe de reportagem esteve lá, inclusive conversou com ela. A garota de 16 anos tentou se explicar dizendo que tudo isso não passava de uma brincadeira. Mesmo assim, ela vai ter que responder por esses atos na justiça e agora já tem até uma audiência marcada com o juiz da infância e juventude para esclarecer o caso.